Salve galera, tudo beleza com vocês? No vídeo de hoje vamos responder a mais uma questão da banca OCP aplicada no ano de 2013 para a Prefeitura Municipal de Seropédica no estado do Rio de Janeiro, cargo professor de matemática. Então já sabe, deixa aquela curtida, se inscreva no canal se estiver chegando agora e deixa o comentário que é muito importante, tudo bem? Vem comigo, olha, questão 31. Qual é o maior valor inteiro de K tal que x² mais y² mais 10y mais K igual a 0 seja uma equação de uma circunferência de raio não nulo. Então vou deixar aqui no card várias aulas sobre geometria analítica essa parte de circunferência. Se você tem dúvida, dá um clique aqui e confere. Lá está bem mais amplo. Mas só para você compreender, olha, para ser uma equação de uma circunferência você deve ter uma equação do tipo x menos a² mais y menos b² igual a raio ao quadrado, certo? Esse ab são as coordenadas do centro da circunferência e esse r maior que 0 é o raio, beleza? Então a gente tem que ter isso daqui. x menos a² mais y menos b² igual a raio ao quadrado. É importante que esse raio, como ele determina um segmento, é importante que ele seja um valor positivo, beleza? Quando o raio é igual a 0, se chama circunferência degenerada. Tudo bem? Nesse caso aqui, ele quer que seja diferente de 0. Tem que ser não nulo, tem que ser um valor positivo. Tudo bem? Então, olha, o que eu preciso fazer, gente, é colocar essa equaçãozinha aqui, ó, essa equaçãozinha aqui, nesse formato aqui. É tudo que a gente deve fazer. Tudo bem? Então veja só, a gente vai usar aqui o método de completar quadrados, tá? É bem simples, olha. Vou repetir aqui. E já vou pegar esse k, já vou jogar ele aqui para o segundo membro, tá? Vai ficar menos k. Tudo bem? Aí veja só, como esse x² ele está só, ou seja, não tem um outro termo com x, eu simplesmente vou colocar x mais 0². Ou x menos 0², é você que sabe. Então note que a parte de x aqui eu já coloquei nesse formato que eu quero. O x menos 0², o x mais 0, depois é só trocar o sinal. Aí veja só, o y agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar assim, ó, y mais a metade de 10². Agora nota a seguinte coisa aqui, gente. Presta atenção no seguinte, ó. Ó, o quadrado do primeiro está aqui, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, 10y, mais o quadrado do segundo, que é 25. Então nota aqui, essa expressão aqui, ela não é exatamente essa expressão de baixo. Para que seja, eu preciso somar 25. Mas para não desregular a minha equação, eu somo também do outro lado. Tudo bem? Então igual a menos k mais 25. Logo, o centro dessa equação aqui é 0 e menos 5, porque nota que eu pego com sinal trocado. Esse valor aqui, ó, tem que ser maior do que 0. Então menos k mais 25 tem que ser maior do que 0. Então vai ficar menos k maior do que menos 25. Quando você multiplicar por menos 1, você inverte tudo, né? Fica k positivo, a desigualdade inverte, e aqui fica 25. Então eu tenho que k é menor do que 25. Letra B. Errado. O k tem que ser inteiro, menor do que 25. Então quem é menor do que 25 inteiro? 24, letra A. Então tome cuidado, espero que vocês tenham compreendido. Deixem aquela curtida, se inscrevam no canal. E até a próxima. Tchau, tchau, tchau.